O despertar espírita está no ar, o seu momento de paz e reflexão. Um olhar atento sobre temas da atualidade que interferem na nossa vida e um estudo dos conceitos fundamentais da doutrina espírita. As guerras fazem parte dos eventos mais deprimentes que a humanidade já viveu e continua vivendo. São confrontos bélicos e batalhas sangrentas com motivações as mais diversas. Existem guerras por divergência de crenças, por disputa de dimensões territoriais, por vingança e função de atitudes violentas e por outras razões que só os que as promovem podem explicar. Assim temos guerras religiosas, étnicas, político-ideológicas, comerciais, guerras civis, locais e guerras mundiais. Dados históricos nos provam que qualquer que seja guerra, nunca existe um vencedor. Todos os lados que se opõem são prejudicados, acarretando dívidas, destruições, perdas materiais, ideológicas, sociais e principalmente os prejuízos de ordem espiritual, que comprometem a vida dos povos por várias gerações. No livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga as entidades espirituais sobre as guerras E eles respondem, as guerras são consequência da predominância da natureza animal do homem sobre a espiritual e do transbordamento de suas paixões. Mas existem também os conflitos íntimos, guerras íntimas que atormentam as pessoas, gerando aflições e sofrimentos. Qual a origem das guerras? Como impedir os acontecimentos terríveis que elas causam? Qual o limite entre a destruição necessária e a abusiva? Que consequência uma guerra pode gerar? Como vencer também os conflitos íntimos que podem gerar violência e dor? Para conversar conosco sobre este assunto, está aqui o professor José Carlos Leal. Ele é escritor e expositor espírita, com 72 obras publicadas. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, com muita alegria que estou aqui para nós conversarmos um pouco. Qual a origem das guerras? Os Espíritos responsáveis pela codificação deixam isto muito claro. Nós temos em nós mesmos duas naturezas. Uma natureza que é o próprio Espírito, que busca a elevação, ou que deveria buscar a elevação. E uma outra, que é uma espécie de carga que nós trazemos de vidas passadas e até de mundos primitivos. Não se esqueçam que a Terra é o segundo planeta em evolução. Um de primitivo, um de provas e expiações. Então, nós estamos carregados de fluidos, de pensamentos, de ideias animalizantes. De muito ódio, de muita violência, de muita hostilidade. A gente tem isso aí. O grande Espírito é aquele que faz predominar o amor, a caridade, a bondade, sobre os distintos primários, primitivos, animalizados. E o mal, pouco evoluído, é aquele que permite que os instintos perversos, que as coisas más que traz consigo, predominem sobre as coisas boas. Como diz o Espírito, a guerra é resultado disso, de um desequilíbrio, em que as condições chamadas inferiores, a violência, o desamor, o ódio, predominam sobre as condições espirituais maiores, que seria o amor, a benevolência para com o próximo. Então, que fique bem claro para nós, não é? A guerra é uma questão humana, no sentido de questão espiritual. Não é Deus quem promove a guerra, não são os anjos, nem o demônio que faz isso. Somos nós. E a nossa inferioridade, que é capaz, então, de promover a guerra, porque a gente ainda é, ou ainda tem, em nossa realidade espiritual, marcas profundas da primitividade dos mundos primeiros em que estivemos. É possível, professor, liquidar com as guerras, acabar com as guerras no nosso planeta? Sim, mas não de uma hora para outra, não de um fiat. As guerras vão acabar quando houver o inverso. Quando, através de muitas encarnações de bem-sucedidas, a gente passe a compreender, sentir e viver o Evangelho do Cristo. Jesus tem uma frase interessante, Minha paz vos dou, minha paz vos deixo. E, notem, paz é o contrário de guerra. Então, quem vive a paz não é um guerreiro. Não é alguém que quer matar, quer assassinar, quer destruir. É uma pessoa que quer preservar, quer amar. E, para estabelecer a paz em nós, é preciso que expulsemos de nós a guerra existente. Ou seja, aquilo que nos faz menores, que nos faz inferiores, que nos promove o egoísmo, muitas guerras ao resultado da cobiça. E isso desde a mais alta antiguidade. Eu vou contar uma historinha rápida para vocês. Todo mundo sabe, ou todo mundo já deve ter lido, que Helena de Troia foi a causadora da guerra de Troia. Porque o príncipe Pares, que era troiano, raptou-a e a levou para Troia. E Mineral, que era o marido dela, rei de Esparta, com Agamemnon, rei de Argos, faz uma grande expedição punitiva para ir a Ilion, para buscar a Helena que estava lá. Então, aparentemente, este é um mito. A causa é essa. Mas, em verdade, Helena foi um pretexto. Em verdade, Troia era uma cidade altamente evoluída economicamente. Tinha tesouros incalculáveis. Então, para justificar esse ataque, eles se valem do possível rápido. E Helena nunca esteve em Troia, inclusive. E outra coisa, Helena de Troia era de Esparta, nem de Troia era. Então, ela foi um grande pretexto para que os aqueus, assim chamam os gregos, no poema de Homero, fizessem uma espécie de limpeza econômica, destruíssem a cidade de Príamo, Troia. Então, as guerras, muitas vezes, buscam pretextos para que se realizassem. A cobiça, a ignorância, a violência, a hostilidade, busca sempre um pretexto para atacar o outro e se interessar nesse ataque. São as chamadas guerras econômicas, onde o fator econômico é fundamental. O domínio sobre uma região que tem a petróleo, que tem a água, muitas vezes, produz guerras violentas. Professor, Allan Kardec, no livro dos Espíritos, ele estuda uma lei, que é a lei de destruição. O senhor poderia conversar conosco sobre essa lei? Sim. Em verdade, a destruição tem que ser vista sobre dois aspectos. A útil e a inútil. E entenderam o seguinte. Por que é uma lei? Porque faz parte da natureza. Se você costuma ver o Discovery, por exemplo, esses programinhas que têm animais na África, você vai encontrar um leopardo correndo atrás de uma gazela, perseguindo-a, e ao encontrar, salta sobre ela. E, com extrema violência, morde a sua carótida, quebra no pescoço e começa a devorar a carne do animal ainda palpitante. Ah, mas que violência? Não, isso é a lei natural. O leopardo precisa devorar a gazela, até para manter o equilíbrio ecológico. Então, essa que se chama violência aí, não é violência. É a expressão de uma lei natural. E mais, nunca esqueçam também isto. Guerras, violência, hostilidade, destrói a forma, mas não o conteúdo. Ou seja, naquela gazela que está sendo agredida e morta, existe um princípio espiritual que está liberado naquele momento para prosseguir na sua caminhada, ainda não com o princípio espiritual, para prosseguir no seu processo evolutivo. Então, a destruição, nesse caso, é natural. Ela acontece com grande frequência, com muita frequência, para tornar a natureza, para tornar a vida do planeta algo estável e equilibrado. Porém, quando eu começo a agredir o meio ambiente, sem motivo, sem causa, ou por razões ambiciosas, quando jogo veneno nos rios, quando não tenho cuidado com o lixo em tupo, os bueiros, quando queimo florestas, eu estou destruindo, mas imutilmente. Abusivamente. Abusivamente. Porque eu estou me apropriando de coisas que não são minhas, que pertencem ao patrimônio da humanidade. A Amazônia, agora, está passando por um processo terrível de desertificação. E, se não olharmos para isso com outros olhos, com olhos amorosos, respeitáveis, a gente vai acabar destruindo uma das reservas de oxigênio maiores do planeta. Então, essa destruição não pode ser comparada com o caso do leopardo, que o matou para sobreviver e permitiu que aquele animalzinho tivesse liberado dele o seu princípio espiritual. Agora, não posso usar o medo, o termo positivo e benéfico, para quem destrói o meio ambiente, para aquele que está colocando o planeta em situação dificílima. E é provável que a nossa civilização acabe sem que Deus precise agir. Nós mesmos estamos acabando, por causa da destruição abusiva do planeta. Agora, professor, quais as consequências das guerras? Bem, aí é uma coisa interessante. Heráclito de Éfesus, o pensador mais importante, na minha opinião, da Grécia pré-socrática, tinha uma ideia interessante. Ele dizia, tudo se move, tudo é movimento, nada está parado. E vou dizer uma frase interessante, olha que frase interessante, ninguém toma banho duas vezes no mesmo rio. O rio está sempre passando. Se eu tomo banho, depois vem outro rio, já não é mais aquele rio que estava ali. Então, a vida é isso, é constante movimento. E ele achava, duas coisas, que o princípio espiritual fundamental do mundo era o fogo, porque o fogo é elemento de destruição, capaz de fazer com que algo que foi vivo, que foi atuante, seja destruído. E a segunda era a guerra, que ele achava que a guerra trazia benefícios, porque, ao destruir, ela propunha forma de renovação, que a grande ideia de Allan Kardec dos Espíritos é isso. Não há destruição apenas, ela também é renovação. A cada destruição, virá uma renovação para aquele fenômeno. E nós temos uma coisa interessante, Yasmin, que eu acho bastante interessante, é o problema da utilidade da guerra. Por exemplo, as guerras produziram grandes eventos. O Volkswagen surgiu do nazismo. Hitler resolveu dar um carro para cada operário. Daí Volkswagen, carro popular. E, na sua política ambiciosa, perversa, criminosa, ele acabou dando condições para que o nosso Fusquinha estivesse aí, a Volkswagen crescesse, botando carros no mercado. Outro detalhe interessante, também ainda, sobre isso. Certa vez, uma cidade chamada Nagasaki, e outra Hiroshima, foram destruídas por uma grande explosão atômica. Um processo de violência enorme, sem nome, praticamente. Mas, depois dos anos 50, começou a haver o átomo para a paz. Então, as pesquisas que eram feitas, voltadas para a guerra, se tornam agora utilizadas para a paz. Para o tratamento do câncer, para a reposição de energias, ou a troca de energias físicas do planeta. Então, até que ponto, realmente, essa ideia é má, essa ideia é negativa, do átomo? Estamos nos viajando, com velocidade, em aviões modernos, porque Von Braun, ele criou os foguetes. Essa tecnologia, possibilitou um avanço na astronautica. Então, gente, o plano espiritual e Deus vêm à guerra, utilizam a guerra, também, com consequências benéficas positivas. Além disso, dá uma questão interessante, que são as provações coletivas. dizem que, na Segunda Guerra Mundial, o número de judeus foi muito grande, falam em 11 milhões. Então, isso é uma prova coletiva. Aqueles judeus não desencarnaram à toa, no estampo de organização, porque Deus quis que fosse assim. Eles estavam ali, cumprindo aquela etapa da ação e reação. Estavam resolvendo um problema espiritual, uma mancha que eles tinham, e que ali, naquela dor, naquela angústia, eles conseguiram limpar as suas túnicas. Então, a guerra ainda tem esse fator interessante, que é fazer com que as pessoas possam reencarnar e, em uma situação coletiva, resgatarem erros do passado. Então, o que o senhor está nos colocando é que Deus retira, até de coisas terríveis, como uma guerra, algo de positivo no futuro, né? Algo de positivo. E a própria natureza está sempre envolvendo tudo, fazendo com que nós possamos progredir. Engraçado, a guerra produz também solidariedade. Interessante isso. Porque os países atacados começam a ter problemas de alimentação. Então, as pessoas dividem mais facilmente o alimento. Foi o caso da Inglaterra, por exemplo. Os países que tiveram guerra amadurecem mais cedo do que os que não tiveram. Na Europa, você não pode deixar de consumir um prato no restaurante até o fim. Não pode deixar o prato cheio, não quero. Não, você vai comer até o fim. Comida preciosa, porque na guerra a gente não tinha o que comer. Então, tivemos que trocar fraternalmente, trocar um com outro alimento e dividir o meu prato com o prato do vizinho, o meu chocolate com o chocolate do vizinho. Então, isso gera também uma expressão interessante. nos países atacados. Gera uma força de união em função daquelas pessoas que estão agredidas ali. Agora, professor, existem também as guerras particulares, as guerras entre as famílias, dentro de um próprio lar. Muitas pessoas vivem, muitas vezes, em guerra. Como fazer para que a paz adentre os nossos corações? A primeira coisa importante é que nessas situações Deus ajuda, os espíritos superiores também ajudam, nossos guias ajudam, mas a nossa participação é que é fundamental. Não espera o milagre de você, de uma hora para a outra, tornar-se amigo do seu inimigo familiar ou da pessoa que você utiliza. Esse é um trabalho cotidiano. Voltando àquela questão que eu já comentei com você em off, que foi a questão do instrumental teórico. Então, se eu tenho o evangelho como norte e tenho a doutrina espírita como caminho, eu vou repensar essas relações com os meus familiares. Eu não vou produzir guerras com eles. Eu vou até perguntar até que ponto eles têm razão de ser hostil a mim. Até que ponto aquilo que eu digo ou aquilo que eu faço não está acontecendo, não está fazendo acontecer neles uma hostilidade que eles não tinham. Será que eu sou tão perfeito assim e todos estão contra mim nessa família? Não, pode ser que eles tenham algumas razões para me julgarem como julgam. Então, é fundamental na questão de estabelecer a paz a autorreflexão. A pergunta, por que eu estou agindo desse modo? Ou por que as pessoas têm para comigo uma desafeição tão grande? Por que eu sou chamado a ovelha negra da família? Isso está em mim, isso não está fora de mim. É a chamada reforma íntima. Então, eu devo parar para examinar até que ponto as pessoas no meu grupo familiar que me criticam, que parecem não gostar de mim, têm razões para respeitar a minha conduta. O diabo é sempre o outro. O inferno do diabo somos nós mesmos. Então, o problema está em você, nessa autocrítica, descobrir, determinar o que é que faz de você uma pessoa visada pelo grupo familiar, muitas vezes, até com muita força, a ser uma pessoa desagradável, que eles não gostam. Chega na festa, chegou a fulana na festa, estava bom o ambiente, chegou a fulana, por que isso? Por que todos reagem assim com você? A autocrítica, a autoanálise, a luz da doutrina espírita e do evangelho é fundamental para a transformação do indivíduo. Haverá um dia em que não haverá mais guerras no mundo? Sim. Quando nos tornar os espíritos felizes, espíritos puros. se a gente viu que a guerra existe em função da nossa inferioridade, quanto mais somos inferiores, maior é a violência, maiores são as chances da guerra. Mas quando chegar aos mundos maiores, às esferas crísticas, onde vivem os grandes espíritos, a guerra lá não tem sentido, porque lá entronizaram o amor em lugar do ódio. Lá não há lugar para o ódio, lá há lugar apenas para a paz. A paz reina como condição daqueles espíritos como a guerra que na Terra reina também por nossa própria causa. Mas isso vai levar tempo. E quanto tempo? Nós não sabemos. Eu vou lhes contar uma metáfora bem rápida. Há muitas vezes eu tentei aprender violão. E aí eu contratei a um professor e ele foi à minha casa. E eu perguntei a ele em quanto tempo eu aprendo? Ele falou para mim assim, você pode aprender em dois meses, seis meses, um ano, ou nunca. Ou seja, o que ele dizia é que aprender violão depende de mim, desse esforço que eu fizer para aprender. Podia aprender até em menos tempo ou até em mais tempo. Então, para estabelecer o amor depende de nós. Não é Deus que vai te violentar colocando o amor no teu coração. É você quem vai cultivar o amor. É você quem vai buscar o amor. Professor, no livro Nosso Lar, o Espírito André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, fala da organização dos Espíritos superiores para auxiliar os locais onde esteja havendo guerra. Fale-nos um pouco sobre isso. Isso é marcante no livro, embora para muitos passam desapercebidos quase, que o livro é da época da Segunda Grande Guerra Mundial. E a noção fundamental para responder a essa questão é perceber o seguinte. Os Espíritos superiores, inclusive o Príncipe Jesus Cristo, não estão alheios ao que se passa na Terra. Eles são amorosos, eles são piedosos e estão sempre dispostos a auxiliar, a ajudar. Eles sabem, por exemplo, que a guerra que está havendo lá embaixo, as forças nazistas contra o mundo aliado, foi a criação do homem. Eles não participaram disso e nem poderiam participar. Então, precisavam eles olhar aquilo de um modo amoroso, compreendendo a nossa. Nós somos uma criança que não sabe lidar muito bem com as suas próprias forças e energias. Daí, estão dispostos a auxiliar e formam equipes, também aparece no filme, de mensageiros do Cristo que vão ao campo de batalha para auxiliar na transição desencarne e na orientação daqueles espíritos. Isso é interessante porque marca uma coisa importante. Nós não estamos sós em nossa dor. Podemos não ver os espíritos amigos, mas eles estão presentes. Estão constantemente ao nosso redor, estendendo a mão para nós. E muitas vezes, nós é que não estendemos a mão para eles. Então, numa guerra, situação de revolução, de violência, muitos tsunamis, como foi no Pacífico há pouco tempo, centenas de espíritos estão lá para auxiliar, para ajudar, porque é próprio deles ter amor por nós, apesar da nossa condição de extrema inferioridade. Mas o amor do Cristo não vê superior ou inferior, vê espíritos que caem e que precisam se levantar. O amor do Cristo é indiscriminado. O amor do Cristo é democrático no melhor sentido desta palavra. Então, mesmo aqueles que estão lá que mataram na guerra, que usaram a violência, são objeto do nosso amor, da nossa ternura, da nossa atenção, do nosso carinho, que são nossos irmãos desviados, mas são nossos irmãos. Professor, o que nós podemos fazer, cada um de nós, para a pacificação do mundo? Bom, penso eu que é fundamental pacificar-se. porque ninguém dá o que não tem. Então, enquanto você estiver em guerra, você não pode pacificar ninguém. Olha ali, sendo a trave no olho. O cisco do outro vizinho fica evidente. Ah, quem tem cisco no olho? Eu vou lá tirar o cisco dele e olha a sua trave no seu olho, que é muito maior e você não vê. Então, o primeiro trabalho não é em relação ao outro, é em relação a você mesmo. se você começar um trabalho de autoavaliação de seus defeitos e qualidades, olhar os defeitos como algo passageiro que você pode eliminar e não como parte da sua natureza, os defeitos não são nossos, da nossa natureza. São coisas que nós optamos, escolhemos e vivemos. Mas é fácil parar, pensar e tentar lutar contra eles. Então, quando eu começo a fazer isso, eu começo a me tornar uma pessoa melhor. e quando eu me torno uma pessoa melhor, eu começo a ser um indicador de qualidade. Por exemplo, se você lê muito o intelectual, se você tem uma conversa sempre edificante, se você é uma pessoa capaz de estar sempre pensando o bem na sua família, as pessoas vão ter preocupação com você. Só, o fulano está aí, ele não gosta disso, pode palavrão, para de dizer palavrão, se você gosta de piadas pornográficas, ele está aí, ele é chato, mas temos que parar com isso. Porque as pessoas já sabem a sua referência, já sabem aquilo que você é, e você é paz, e você é amor, e você, como exemplo disso, vai poder atuar na sua família. Mas se você não for um exemplo no sentido de alguém esforçado para melhorar, você não vai poder melhorar o outro. Para que você melhore o outro, comece melhorando-se, comece mentindo menos, comece não fazendo grandes fofocas, comece a não agredir o outro, comece a usar a tolerância zero, a do Rodolfo e Juliano de Nova York, para os seus defeitos. Lembrando sempre que você não pode dar o que não possui. Quer dar paz ao outro? Você possui paz. Quer dar amor ao outro? Se você possui um pouco de amor. Quer dar solidariedade ao outro? Se você é um pouquinho solidário. O trabalho é principalmente voltado para nós mesmos. aquele que não se ama não pode amar o outro, porque não tem experiência do amor. Muito obrigada, professor, pela sua participação no nosso programa. Obrigado. E também aos ouvintes que estiveram nos vendo até agora. Muito obrigada. O lançamento do Clube de Arte para o mês de fevereiro é o CD O Homem de Bem, do professor César Reis. Este CD é o sétimo volume da série Áudio Entrevista. São os melhores momentos em áudio das entrevistas realizadas no programa de TV Despertar Espírita, com a apresentação de Asmin Madeira sobre diversos temas. Este volume apresenta as considerações do presidente do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, professor César Reis, do Rio de Janeiro. Em destaque, o tema O Homem de Bem. Ligue 0, operadora 21, 3017-9800. Acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$ 18,00, você vai receber o CD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem.